Defesa Grunfeld com 5, E3, D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5 entrando na defesa Grunfeld, cavalo F3, bispo G7, e agora aparentemente inofensiva jogada E3. Não vamos seguir uma clássica partida entre Gligorite e Botivinic em 1947, na verdade esse lance tranquilo é um lance muito perigoso para as negras, as brancas pretendem consolidar sua posição antes de lançar alguma medida concreta. Roque, aqui as brancas podem jogar bispo E2, e depois de C5, aproveitando o bispo E2 ser bem tranquilo, no caso de D toma C5, D toma C4, dama toma D8, torre toma D8, bispo C4, toma C4, cavalo de BD7, C6, B toma C6, as negras tem um bom jogo. Ou no caso de Roque, no lugar de D toma C5, C toma D4, E toma D4, cavalo C6, bispo G5, D toma C4, D5, cavalo A5, B4, C toma B3, A toma B3, aparência que as negras perderão o cavalo de A5. Mas tem um truque aqui para salvar, bispo D7, e depois de B4, torre C8, ataca o cavalo de C3, e prepara a saída para o C4, um jogo igual. Essas linhas mostram que o plano das negras na Grunfeld continua o mesmo. Destruir o centro branco, o Gligorito jogou D3, e depois de E6, que é um lance necessário nessa linha para apoiar o peão D5, As negras tem que atacar no centro, com B6, atentar um C5 no momento apropriado. Bispo D2, B6, torre C1, bispo B7, e aqui depois de C toma D5, E toma D5. Bispo D2, uma posição muito igualada, muito tranquila, mas com muito jogo para as brancas e negras. Por exemplo, cavalo de Bd7, um lance normal na posição, cavalo B5, já começa a criar alguns transtornos para as negras. C5 aqui merece análise, mas por exemplo, se jogar C6, cavalo D6, e as brancas vão ganhar no mínimo o par de bispos aí, com a excelente posição. Então tem que jogar C6, tem que ser preciso, Rock, só agora cavalo de Bd7, torre de Fd1, torre E8, bispo E1, posição das brancas bem fechadinha. Bispo F8, ótima jogada por Tivinic, né, que é recordenar as peças, levar o bispo para D6, a dama para E7, trazer a torre de A para o centro. Lembre-se de um jogo de peças, tem que colocar todas as peças em jogo. Cavalo D2, torre E6, bispo F3, dama E7, cavalo E2, bispo H6, cavalo F4. Se trocar o bispo pelo cavalo, as negras ficam sem o par de bispos, e sem o bispo defensor do Rock. O botivinic preferiu, torre D6, cavalo F1, A5, restrição ao bispo de E1, cavalo G3, C5, a estratégia das negras é clássica, pressionar o centro. D toma C5, cavalo toma C5, dama C2, bispo toma F4, esperou o momento apropriado para fazer essa captura. E toma F4, D4, além de ameaçar o avanço do peão D, o bispo negro agora está de casas negras, o bispo branco de casas negras está muito restringido. Não pode sair de E1 facilmente, bispo toma B7, dama toma B7, e o Gligorite achou o melhor caminho para igualar. B4, evitando que as negras se consolidem, por exemplo, se deixar jogar um A3, A4, Mas cavalo vai acabar ficando eterno aqui. Com B4, depois de A toma B4, o bispo toma B4, as brancas podem trocar o cavalo a hora que quiser, ou obrigar a saída desse cavalo de C5. Depois de torre D5, dama E2, dama D7, F5, outra boa jogada do Gligorite, torre E8, dama F3. G toma F5, ficando com piões dobrados, mas a mais. Cavalo E2, H6, liberando H7 para o rei, cavalo F4, torre de D5, H3, e agora o Budvinnik podia tentar rei H7. Seria uma ideia interessante, evitando o que ocorreu na partida. Já que a torre, nessa linha aqui, estaria defendida. E na linha da partida, seguiu torre C8. A torre ficou em defesa. E depois de dama G3, cheque, rei H7, o Gligorite conseguiu simplificar com o cavalo H5, e escapou de uma posição inferior. A ameaça do mate, depois do forçado, cavalo toma H5, dama toma E5, cavalo toma D3, torre toma D3, torre C1, rei H2. A posição simplificou demais, as debilidades da estrutura do negro compensam de sobra o pião a menos. Torre C4, bispo D6, dama E6, torre toma D4, torre toma D4, dama toma D4, dama toma A2, dama toma B6, completamente igual. E depois de dama E6, dama D4, cavalo F6, foi acordado empate.